Eu fiz a mesma coisa 60 anos atrás. Olha, só se preocupe em dar o seu melhor. Eu tô olhando pra você e tô me vendo. Mas não no passado. Eu vejo o futuro. Aproveita, porque passa muito rápido. Conte sempre com seus companheiros. Ninguém faz nada sozinho. Essa camisa, Gabriel, ela não é minha nem sua. Ela é de um país inteiro. Vai, Brasil! Aqui fora, tá todo mundo com vocês. Lá dentro, também vai estar. Vai, Brasil! Vivo, patrocinador oficial da Seleção dos Brasileiros.